É rapaziada, acabou, acabou o cupom DOG30, DOG31, 32, acabou tudo, acabou. Porque agora é só o cupom DOG, parceiro, sem limite de uso, ou seja, você pode utilizar o cupom DOG, tudo maiúsculo, quantas vezes quiser, depositando por cartão de crédito, boleto, skins e outros meios e... O único problema é que não dá mais 25% de bônus, né? Aí eu fico chateado. Mentira, chateado caramba, mano, ele dá 35% de bônus, 10% a mais aí, de graça. Então, depositando 100 dólares, por exemplo, você vai ganhar 35 dólares de graça, que dá pra abrir caixa pra caramba, utilizem o cupom DOG e já comecem profitando. Além de participarem dos sorteios que vêm por aí, e agora vai ser só o sorteio da hora, parceiro. Fala rapaziada, tudo bom? Vocês pediram aí pra eu postar gameplay, vocês pediram pra eu voltar a ser o cachorro raiz. E, mano, CSGO Free. Um ano atrás eu fiz uma série de CSGO Free que viralizou, tá ligado? Todos os vídeos pegaram mais de 100 mil views. Teve vídeo que, se não bateu, tá quase batendo 500k. Então, assim, na época vocês gostaram muito, faz mais de um ano. Eu estou, depois de quase um ano, voltando aqui. Depois de quase um ano, não. Depois de mais de um ano, voltando para ver o que evoluiu no CSGO Free. Continua cheio de ditado, tá ligado? Porque naquela época não tinha como jogar, tá ligado? Eu nem completei a série, nem completei o MD10, porque não tinha como. Era só, cara, girando todo o vídeo. No meu time e no time adversário. Então, mano, vamos ver se mudou alguma coisa no final do vídeo. Eu vou dar a minha opinião. Eu sei que é muito cedo. Vamos ir até o final do MD10 pra ver o que acontece. Eu estou com uma nova conta, então, tipo, a série zerou. E, rapaziada, eu estarei fazendo um sorteio de três contas Prime. Para três pessoas diferentes. Para participar do sorteio, você tem que assistir o vídeo até o final. Tem que assistir até o final. Deixar o like, se inscrever, tirar uma print, mandar pra mim lá no Instagram. Peço apenas, por favor, caso você já tenha uma conta Prime, não participa. Vamos deixar esse sorteio pra quem não tem condições de ter uma conta Prime. Não seja maldoso, cara. Não tenta participar pra depois vender a conta, comprar a skin. Ou pra ter smartphone, porque, mano, você não precisa, tá ligado? Vamos deixar pra quem realmente precisa. Estou fazendo minha parte, faço uma de vocês. E vamos ver o vídeo pra ver o que mudou no CSGO Free. Ao mesmo tempo, eu vou dar vida. Eu vou jogar sério sempre. Pra no final do MD10 tentar pegar uma patente muito boa. E logo em seguida, já ir direto pro Global. E, galera, essa aqui não foi exatamente minha primeira partida. Minha primeira partida, eu dei muito rage, tá ligado? Assim, eu não compreendi que eram pratas e tudo mais. Então, assim, eu dei muito rage. Ela vai ser aqui no canal, mas no próximo episódio de CSGO Free. Por quê? Porque esse episódio aqui é mais pra analisar como que tá o CSGO Free. Como que tá o CSGO Sem Prime. E aí, aquele vídeo lá, assim, eu dei muito rage e ficou um vídeo onde eu não consigo analisar. Ficou engraçado. Por isso que esse aqui tá sendo o primeiro, fechou? Vamos lá, rapaziadinha, CSGO Free. Pai tá como? Pai tá louco. Pa, calma, rapaziada. Ei, bombeiro. Fala, galera. Meu nome é Pedro. Ah, bombeiro. Que isso? Quem não gosta de um oralzinho? Quem não gosta de um oralzinho? Mano, eu vou pelo meio aqui, tá ligado? Eita, preula. O maluco já deu a vida ali na... Tem um rato. Esse do rato vai... Vai ficar surpreso com a jogada do pai, mano. Já era, rateira. Oh, acho que B tá pra nós, hein? Eu só acho mesmo. Tinha nipple. Quem não gosta de um hackzinho? Não, você não vem com essas histórias, não. Não, tô zoando, cê é louco. Sou smooth. Mano, eu vou pra cima da B, tá ligado? Pra cima da B louco. Não é de formiga, né? Pior que cê parece com o maluco mesmo, hein, gente. Pega quatro em oral. Que isso, mano? Olha como cê tá falando aí. Não, não me trava não, pai. Não me trava não. Banguei, banguei. Vira aí. Vou renovar esse smoke CT. Vou bangar. Comei, 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 comei. Chega! Oh, ajuda, ajuda. Help! Nice! Caraca, mano. O psico ia morrer agora. Bora, bora, clã. É, o que é? Que isso, mano? Eu peguei um time resenha, pelo menos. Um time resenha eu peguei, então acho que a partida vai ser divertida, vai ser descontroída. Vai ser leve, tá ligado? Então, acho que por esse lado aí, mano, tamo bem safe. Pode vir pra cá. Pode vir pra cá. Pode plantar, pode plantar, pode plantar, pode plantar. Mano, psico. Avança na esquerda. Ah, mais um. Valeu, Chloe, valeu. O que eu prometo é ser um pratinho bem solene e deixar o copinho de vocês bem cheio. Que legalzinho, velho. É parecido, velho. Parecido pra caralho, velho. Não é possível que os caras realmente acham que eu sou o... Cimento, cimento. Pelo amor, né? Ah, dois cimento. Mano, que mundo é esse que fica dois cimento, pai? Só não sai esse gol free, tá ligado? Nice. Meu amigo, quase te matei, velho. Já vamos comer B, já vamos comer B, quer dizer. Ah, mano, os caras... Os caras me bangaram mesmo, mano. Ah, mano, eu faço uma H aí. Receba no pé. Caraca, eu peguei o cara. Vamos, 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 vamos. Cala a boca, mano. Joga com o time, c... Ah, joga com o time. Cês sabe que tem alto lá e fica dando a cara um por... Então vai pra cima, se for todo mundo junto. Ah, vai pra cima, seu c... Calma a boca aí, velho. Pega o round aí pra mim, então, vai. Não, eu vou perder essa p... Oh, meu Deus. Tuto. É bom, hein, ô, Pedro? Joga muito, fala aí. Cala a boca, mano. Que pena que eu nunca vi o Seno Major, né? Ele vai ganhar esse round pra nós, hein? Eu falei que ele vai ganhar esse round pra nós. É o TRK, parceiro. É o TRKK. Eita. Eita. Ganhou, ganhou, ganhou. Falei que cê ia jogar. Opa, cega, mano. Tá cega, mano. Ô, caraca. Tô ficando tiltado pra esses AK aí. Tô ficando tiltado pra esses AK aí. Foi o prefiro mais louco ali na minha vida. Fala na... Boa, mano. Mano, o time é suave, tá ligado? O time é suave, mano. O time... Os caras resenha, tá ligado? Os caras, mano, são brabo do brabo. Qual é, Lec? Os boludo aqui, racista pra caralho. Vamos juntar eles. Caraca. Eu não tenho nada a ver com isso. Não posso fazer nada, né? Obviamente que discordo totalmente, repudio totalmente, mas nem o chat deles eu consigo. Ah, mano. Tô dominando mais HE no pé essa partida do que Ronaldinho Gaúcho. Ó, se o cara... Acho que ele me viu pulando. Ele me viu na hora do pulo. Normal, normal. Enfim, segundo os caras, esse daqui é o racista. Eu vou denunciar aqui por comunicações abusivas, né? Poucos sabem dessa possibilidade de denúncia, né? A Valve colocou recentemente, então... Eu vou colocar aqui pra vocês verem. Se o cara não estiver tendo uma comunicação abusiva, isso será constatado na análise. Caso ele esteja, se fud... 2x2, será que o time leva? Acho que leva, acho que é GG esse round aqui. Ou não. O bando tá com ele, ele vai aguardar mesmo. É isso, não tem nem tempo, tá safe. Mano, por enquanto, ninguém me parece aqui estar cheatado, tá ligado? Por enquanto tá tudo bem safe, mano. Mas veremos até o final da partida, né? Pra ter mais certeza do que estamos falando. Vou morrer quente. Tem mais um aqui que eu já escutei. Nossa, não acredito que os caras ia com sentido, mano. Putz, não acredito que ele me errou de costa, de alto. Mas tá safe. Matou depois. Fiquei muito tempo de costa, tá ligado? Acredito que os caras não iriam abrir ali. Corri o risco. Esses malucos devem estar em cal, não é possível. Caraca. Será que esse maluco aqui tá cheatado, velho? Não sei, mano. É que no CSG Free eu desconfinho de todo mundo. Por enquanto, tá safe. Mas não sei. No final da partida eu dou meu veredito aí, né? De como... De como foi essa a minha primeira experiência no CSG Free depois de quase um ano. Tô bê, rapaziada. Fazer um kitzinho mais smoke, tá ligado? Fazer uma jogada diferenciada. Uma jogada aqui pra tentar marotar os malucos ali, né? Caso seja rush e bê. Vou dar aquela smokatinha e entrar na smoke. Pior que é rush aqui mesmo, hein? Eita, mano. E o cara usa o curado e ele já matou os caras. Ah, vai se fuga. Porra. Cadê você? Sumiu. Morri na faca, você não viu, não? Não. Caraca, trolei também, hein, mano? O cara foi ligeiro. Tá cheatado esse maluco, não é possível. Ou ele emperrou em mim, né? Nossa, jogou, hein? Um X1, mano. O outro tá ali na esquerda. E a bomba tá plantada lá na A. Nossa, ele não percebeu. É verdade, mano. Caraca, a bomba tava lá na A. E o cara trocando B. Quer bang? É, rush aqui, mano. Tem aqui, tem aqui. Corre, 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 corre. Tô virando, né? Bang, já pra atrasar. Tô virando. Não, não, não. Não, não, não. O cara não tô falando que nem comendo. Não, tá safe, tá safe. Tô rupo. Tô fudido. Tô bens, mano. Nossa, eu atirando no corpo. Quem não gosta de um wallzinho? Zoando. Pois os caras acham que eu tô chutado mesmo. Me quicam, tá ligado? E eu não quero isso, não. Boa, dá pra preparar, mano, maluco. Aí, diabo, já toma mesmo. Cara, preciso colocar umas skins aqui também, tá ligado? Então, já vou correr pra jogar esse... Pra jogar esse restinho, né? No caso, pra um celular, pra um autenticador móvel. E aí, eu passo umas skins da conta principal pra cá. Comentem aí qual que vocês querem. Crava pra mim lá. Nice. Eita. Espetou, mano. Tem um aqui, ó. Ah, mano. Tá lá na base. Só uma facadinha, ó. Uma facadinha pra humilhar, meu irmão. Boa. Eu ia matando rapaz aqui. Tem aqui, é que tá perigoso. Beitei pra você. Falei que eu beitei. Beitei com o corpo. Beitei com o corpo. Os dois aqui, os dois aqui. Vocês são o Smurf? Eu não. Qual a patente aí? Xerife. Caraca. Xerife, mano. Pô, segunda partida? Como assim? Tá, agora eu tenho duas wins, né? Pelo menos. Esse que eu joguei meio que troll. Que eu vi a patente dos malucos. É possível que você é xerife. Segunda partida só, mano. Que xerife o quê? Mas já tem a cara cruzada, o 4. É, acho que eu tô no caminho certo. Acho que eu tô no caminho certo aqui no SMT10. Então vamos lá, rapaz. Eu dei minhas considerações finais. Sobre essa primeira volta ao CSGO Free. Que, na verdade, não foi a primeira, né? Foi a segunda partida. A primeira eu dei muito, o Rachel, mano. Eu tutei demais. Aí, mano, eu não consegui analisar direito tudo. Essa aqui foi mais safe, com time safe. Eu acho que eu consigo dar uma opinião melhor. Enfim, as duas primeiras partidas que eu tive no CSGO Free um ano atrás. Cara, com certeza eu vi pelo menos quatro cheatados. Mas, assim, eram cheatados girando. Essa agora eu achei um pouco mais safe. Eu sei que tá cedo. Até o final da série, com certeza eu vou cair contra um hacker. Por mais que eu não queira, é bem possível que isso vai acontecer. Enfim, de qualquer forma eu vi uma evolução. O CSGO Free já saiu há mais de um ano. Quase dois. Então, eu acho que de lá pra cá, acho não. Tenho certeza. A Valve fez alguma coisa. Melhorou um pouco esse anti-cheat, né? Eu sei que vocês vão discordar. Porque, realmente, o CSGO continua tendo muito hack. Mas, enfim, eu acho que melhorou um pouco. Mas, no final da série, eu consigo dar uma opinião com um pouco mais de certeza. Só pra lembrar, né? Participem aí do sorteio de três contas Prime. Pra participar, você tem que assistir o vídeo até o final. Deixar o like, se inscrever e mandar um print pra mim lá na direct do Instagram. Eu vou girar directs, escolher três pessoas. E cada uma vai ganhar uma conta Prime. Eu peço, por favor, que caso você já tenha uma conta Prime, não participe. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho